Bom dia, seja bem-vindo ao meu Paraná. Hoje vamos embarcar numa aventura na Serra do Mar. Vamos conhecer um dos pontos mais altos do estado, o conjunto de montanhas do Marumbi. Um passeio por belas paisagens e pelo início do montanhismo no Brasil. A viagem até o Parque Estadual do Marumbi começa cedo. A primeira opção é ir de carro para Morretes e depois pegar o caminho do Itupava até a Estação Engenheiro Lang. A partir daí é preciso ir a pé. Um quilômetro morro acima pela trilha das pedras. A outra maneira de chegar até a montanha é com o trem, que sai todos os dias às 8h15 da manhã e às 9h15 aqui da Estação Ferroviária de Curitiba. Esta é a opção preferida dos montanhistas e você já vai entender porquê. A beleza da Serra do Mar é de encher os olhos. Pelo caminho, pequenos riachos, a Cachoeira do Véu da Noiva e a Ponte São João. A viagem de trem leva cerca de duas horas e os passageiros se divertem com a escuridão do túnel. Que revela logo em seguida uma paisagem de perder o fôlego. É uma paisagem maravilhosa, assim, é uma das regiões mais preservadas de mata atlântica do Brasil. Eu acho muito bom, assim, muito bonito, né? Você fica absurdo, você nem consegue pensar. A porta de entrada do parque é a Estação Marumbi, que fica no meio do caminho entre Curitiba e Morretes. Poucas construções antigas formam a vila, que recebe dezenas de visitantes de terça a domingo. Muitas pessoas não vêm até o Marumbi porque não se sentem preparadas para escalar a montanha. Mas só o passeio aqui na base já vale a viagem. Olha só aqui. A vista, mesmo de baixo, é estonteante. As oito montanhas que formam o Marumbi se misturam e chega a ser difícil distinguir uma da outra. A cada trem que para na estação, os turistas se penduram nas janelas para registrar e admirar a paisagem. O primeiro a escalar estas pedras foi Joaquim Olímpio de Miranda, um farmacêutico que morava em Morretes. Em 21 de agosto de 1879, Olímpio comandou uma expedição para chegar até o pico mais alto. Nelson Penteado é um estudioso da região há quase 50 anos e conta curiosidades da viagem. Depois de ter estudado muito, a rota e subiram e chegaram em quatro dias em cima do Olímpio. Em cima da montanha mais alta do Marumbi. Como o nome dele era Joaquim Olímpio de Miranda, os companheiros batizaram a montanha mais alta do Marumbi de Olimpo. Um ano depois começou a construção da ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. A obra foi concluída em 1885. Neste período, Olímpio escalou diversas vezes o Marumbi. E muitos historiadores consideram que foi este o início do montanhismo no Brasil. O Mário Martins, um dos principais jornalistas de Curitiba, esteve aqui com uma caravana de intelectuais. E ele denominou que as pessoas que vinham para o Marumbi eram marumbistas. Mais tarde, essa corruptela passou a marumbinista. Com a facilidade de transporte proporcionada pela linha férrea, uma pedreira se instalou aqui em 1921. A região foi explorada por quase 40 anos. E servia de cortes de pedras para os principais monumentos que nós temos nas praças de Curitiba. O Monumento à República na Praça Tiradentes, aqueles monumentos todos ali da Praça Santos Andrade, são um granito marumbi. Depois que a pedreira foi desativada, a natureza se recuperou de maneira exuberante. Foi nesta época que Nelson Penteado se apaixonou pelo marumbi. Ele começou a escalar na década de 60 e se lembra, com carinho, do apelido que ganhou aqui, Farofa. Eu pedi para minha mãe fazer Farofa para vir para o Marumbi. Aí, quando eu chegava, a gente ia dividir a comida, eles diziam, lá vem Farofa. Meus veteranos, todos tinham um apelido. E eu era apenas o Nelsinho. Aí, quando deram o apelido de Farofa, eu ganhei a identidade de marumbinista. O que levar num passeio ao Marumbi? Veja a seguir. Não é nada de roupas pesadas, mas é bom levar sempre algum agasalho. As trilhas do Parque Marumbi escondem surpresas pelo caminho e atraem um grande número de visitantes em busca de aventura e de contato com a natureza. Não é preciso ser montanhista para aproveitar a natureza do Parque Nacional do Marumbi. Algumas trilhas são relativamente fáceis e, muitas vezes, surpreendentes. O caminho da Pedra Lascada leva até o Cemitério dos Grampos, onde uma lagoa de água gelada e cristalina reflete a luz do sol. Do outro lado, a caminhada é tranquila, no meio do mato, até ouvirmos um barulho. Lá em cima, escondido entre as copas das árvores, um macaco prego procura a refeição do dia e nem dá bola para nós, meros visitantes. O caminho continua pela trilha fechada e cheia de bromélias. Chegou o momento da decisão. A partir daqui, são duas trilhas. A primeira, indicada pela placa branca, é o caminho do Olimpo, que vai até o pico mais alto do Marumbi, com 1.539 metros. A segunda, indicada pela placa amarela, é a trilha Rochedinho, a mais fácil do parque. E é por ela que a gente vai. No caminho, encontramos Deise. Ela conta que ainda não teve coragem de encarar os picos mais altos do Marumbi. Eu ainda não me animo, porque eu acho que tem que ter bastante preparo, resistência. Você acha assim, que quem nunca subiu, quem não tem costume de subir montanha, essa do Rochedinho? Ai, tranquilo. Nossa, super sossegado. Essa aqui é uma caminhada de meia hora, né, que você sobe tranquilamente. E é um passeio gostoso. Você tem uma vista super legal lá de cima. Seguimos em frente e descobrimos que a neblina é uma atração à parte por aqui. Por causa dela e de um incêndio, que há pouco menos de dois meses, destruiu parte da floresta no topo do Rochedinho, o despenhadeiro parece mais ameaçador. Um pouquinho de esforço e estamos no menor pico do Marumbi, com 625 metros de altura. Olha, qualquer um, qualquer um, não dá para fazer a trilha, mas não é difícil, não. Fácil. E olha como compensa. A neblina esconde a cadeia de montanhas e revela apenas os trilhos do trem e as construções lá embaixo. O coordenador do parque, conhecido como Kiko, explica que para fazer qualquer trilha do Marumbi, é preciso antes passar pela sede do marumbi.